Bom dia para todos, você está vendo aí o prefeito Bruno Reis entregando a estação Pituba do BRT. Agora toda a sua comitiva vai descer para a plataforma de embarque, onde dois ônibus elétricos vai nos levar para percorrer o terceiro trecho da primeira etapa para mostrar como andam as obras de implantação até a estação da Lapa. O modal tem registrado cada vez mais a adesão dos usuários que transitam entre as regiões da Rodolfi Jara e Itaigara e a partir de agora facilitará o acesso até a região da Orla. Desde a sua inauguração em setembro de 2022, o BRT já transportou quase 2 milhões de usuários. Com a entrega da estação Pituba, o modal passará a contar com 26 ônibus em sua operação. Em breve, uma nova linha será criada e toda a operação contará com 44 veículos. Atualmente, o equipamento conta com 6 estações. São elas a Rodoviária, Ipe, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara e Pituba. O BRT funciona diariamente das 5h30 da manhã às 22h. Nós já embarcamos aqui no ônibus do BRT, são dois ônibus, levando jornalistas e assessores do prefeito Bruno Reis. Eu estou aqui dentro do ônibus elétrico, da Eletra, e vamos acompanhar, percorrendo o terceiro trecho da primeira etapa do BRT Para mostrar para vocês, que é que você é colaborador, como andam as obras. E aí galera, vamos lá, nos acompanhem, viu? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Chegamos ao final do nosso vídeo. Agradecemos aos inscritos do canal. Pelo prestígio. E pela participação dos vídeos. Se você ainda não é inscrito do nosso canal. Pedindo que se inscreva. Ative as notificações. E deixe seus comentários. Se tiver gostado deste vídeo. Deixe seu like. Para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Para que mais baianos e brasileiros. Conheçam o que está acontecendo. No cenário de mobilidade urbana. Engenharia e infraestrutura de nossa cidade. Foram dois ônibus elétricos. O primeiro ônibus levou o prefeito Bruno Reis. E seus assessores. Mais jornalistas. O segundo ônibus também levou assessores. Jornalistas. E eu estava dentro do segundo ônibus. Participando dessa viagem. Percorrendo todo o trecho do BRT. Saindo da Estação Pituba. Até o final da Avenida Vasco da Gama. É isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.